Fala galera do YouTube! Beleza, beleza? Mais um vídeo de XCM. Falamos direto aqui de Hortolândia, São Paulo. Estamos aqui na Rodovia dos Bandeirantes. Hoje é sabadão, dia de sol. Dando aquela esticada na Teneré aí. Pra ela não perder o costume, né? Rodovia cheia hoje. Rapaz de foco está andando, hein? Olha, 177, 180, olha. 180 Caraca! Vamos pegar o Fox pra ver, vamos lá, vamos lá. A moto começa a ficar estado, começa a balançar. 187 190 191 Ó, 191 E o Fox foi embora. Isso é louco! Chu anda pra caramba, hein? Quase 200 por hora. Batemos o nosso recorde aí de velocidade com a Teneré. 192 Top Speed aí. Pra galera. E de quebra aí. Duelando com o Fox. Volkswagen Fox, isso é louco! Carro anda pra caramba, hein? Já veio 1.6, né? É, mas eu vou perceber que a Teneré, acima dos 180, 185, a frente dela já começa a ficar instável. Já não dá pra ter tanta firmeza assim na frente dela. Então é legal mencionar isso aí. A galera, pra quem quiser andar aí acima dos 180, tem esse porém aí. Beleza, beleza? Mas é isso aí. Top Speed 192 Fizemos o Top Speed da Teneré aí. Sem querer. Achamos a pista vazia. E é isso aí. Vamos que vamos. Tamo junto aí. Valeu, valeu. Abraço a todos aí. E até o próximo vídeo. Fui!